50 anos com jeito de menino. E apesar do visual rebelde, quem diria, Johnny Depp é tímido. Faz questão de dizer que não gosta da fama. E fica sem jeito quando pergunto sobre ele ter sido eleito duas vezes o homem mais sexy do mundo pela revista People. Não consigo me sentir assim. De manhã, então, quando eu acordo, eu não tenho nada de sexy. Na verdade, acho que em nenhum momento do dia. As fãs, claro, discordam. Ele é charmoso interprestando até mesmo os personagens mais excêntricos do cinema. Edward Mons de Tesoura, o Chapeleiro Maluco, mas foi o irreverente Capitão Jack Sparrow de Piratas do Caribe que deu a ele a primeira indicação ao Oscar em 2004. Nada mal para quem nem pensava em atuar. Na adolescência, ele queria mesmo era ser músico. Tocava guitarra numa banda e nunca abandonou a paixão pelo rock. Um de seus melhores amigos é o guitarrista Keith Richards, dos Rolling Stones, com quem toca de vez em quando. Johnny diz que a grande mudança na vida dele aconteceu com o nascimento dos filhos. Ele foi casado por 14 anos com a cantora e atriz francesa Vanessa Paradis, de quem se separou há um ano. Acho que antes da paternidade, nós somos muito egocêntricos. Quando peguei meu filho pela primeira vez, tudo mudou. Me tornei uma pessoa mais generosa. E tudo que tenho feito nos filmes, talvez até mesmo antes deles nascerem, de certa maneira, foi pensando neles. No novo filme, o cavaleiro solitário Johnny Depp faz o índio tonto, inseparável companheiro deste cowboy que procura a justiça. O ator foi o responsável pela caracterização do personagem. A roupa, a maquiagem, a personalidade. Durante as gravações, Depp sofreu um acidente grave. Nesta cena, é possível ver o ator correndo com um cavalo. De repente, ele escorrega e cai. O cavalo passa por cima. Depois do acidente, o ator mostrou as marcas no corpo e disse ao diretor do filme que teve sorte de não ter quebrado nenhum osso. Pergunta Johnny Depp se, depois de quase 30 anos de uma carreira bem-sucedida, ele não pensa em se aposentar do cinema. Penso sim, por alguns anos, talvez. Me agrada muito a ideia de poder dar uma parada, num futuro bem próximo. Mas, se depender das produções que vêm por aí, essa folga não deve chegar tão cedo. O ator já iniciou as gravações de outro filme, tem contrato para gravar mais um, e o produtor Jerry Bruckenheimer já está trabalhando em Piratas do Caribe 5. Para alívio dos fãs, que não querem perder de vista um dos atores mais interessantes e versáteis dos últimos tempos. O ator já está trabalhando em Piratas do Caribe 5. O ator já está trabalhando em Piratas do Caribe 5. O ator já está trabalhando em Piratas do Caribe 5. O ator já está trabalhando em Piratas do Caribe 5. O ator já está trabalhando em Piratas do Caribe 5. O ator já está trabalhando em Piratas do Caribe 5. O ator já está trabalhando em Piratas do Caribe 5. O ator já está trabalhando em Piratas do Caribe 5. O ator já está trabalhando em Piratas do Caribe 5.